Olha, nossa equipe de reportagem está aqui na 12ª rua do bairro da Floresta, atrás dessa lotérica aqui, anexo ao posto dado, onde está acontecendo aqui um sopão do projeto Eu Quero Doar. Olha, gente, você que está em casa, você que está necessitando também aí de uma alimentação de qualidade, olha só, o Caio vai mostrar, olha só, meu amigo, esse sopão aí que está sendo feito nesse momento com verduras, meu amigo, já deu aí água na boca, aqui no local, inclusive com essa panela industrial, é um projeto Eu Quero Doar com a parceria também com o posto dado, com o empresário Dadino, que tem realmente ajudado aí na realização desse projeto e essas mulheres aí que são voluntárias, estão participando aí, realmente o sopão desde ontem sendo preparado. Está maravilhoso? Está maravilhoso. A gente convida toda a população do bairro da Floresta e de outras redondezas, de outros bairros, que queira vir buscar, nos prestigiar com esse delicioso sopão. Hoje a gente tem como padrinho, amigo anjo, o Dadino, aqui do posto dado, ele que nos cedeu essa cozinha aqui, esse espaço, e sempre vem ajudando o grupo. E hoje, para comemorar o aniversário dele, a gente fez esse sopão para distribuir aqui para a população, vir buscar aqui, traga sua vasilha, venha buscar o sopão, que está uma delícia. Só tenho a agradecer ao nosso padrinho, o Dadino, por disponibilizar essa ação a cada final de mês que a gente faz. E quero convidar a população em geral e o bairro da Floresta para vir prestigiar esse delício, o sopão, em prol do aniversário do Dadino. Trazer a vasilha, né? Trazer a vasilha. E a gente está aqui, né, muito feliz, preparando esse sopão para servir a população do bairro aqui da Floresta, né, em derredor. Quem quiser pode vir para cá, saborear o nosso sopão, que está feito com muito amor e muito carinho. E parabenizar o seu Dadino também, né, que hoje está completando o ano e que Deus venha abençoar a vida dele. Você que é morador do bairro da Floresta, morador da Redondeza aqui do bairro São Francisco, venha aqui atrás da lotérica anexo ao posto dado, traga a sua vasilha para você se deliciar com esse sopão maravilhoso aí, idealizado pelo projeto Eu Quero Doar, com aí uma parceria com o posto dado através do empresário Dadino, que também, nessa data, está comemorando mais um ano de vida. E desde já, nós aqui, é da Record, desejamos aí feliz aniversário, saúde e paz para o empresário Dadino. Não é só trabalho meu, só trabalho do Dadino, é um conjunto de pessoas se ajudando em prol das pessoas carentes de Itaituba, entendeu? E peço a quem não conhece, que queira conhecer o nosso projeto, que venha. Hoje nós temos um sopão solidário, hoje é aniversário do nosso amigo Dadino. E o presente hoje que ele deu para a população de Itaituba carente é o sopão. E o que depender da gente, do nosso grupo Eu Quero Doar, eu estou à disposição. Se você tiver uma cesta, aonde você estiver eu vou buscar, uma mesa que você não quer, um berço, tudo o que você quiser doar, pode ligar para o Rei do Carote, ligue para mim que eu tenho motorista, tenho carro, a gente vai fazer essa diferença. Olha, nós estamos aqui ao lado do aniversariante de hoje, né? O empresário Dadino, o Dorinaldo do Posto Dado, que também é um dos grandes apoiadores do projeto Eu Quero Doar, que inclusive na data de hoje está fornecendo um sopão solidário aos moradores aqui de Itaituba, do bairro da Floresta, São Francisco, né? E as pessoas que queiram vir realmente participar desse projeto, que é o projeto Eu Quero Doar. Então, empresário, é uma participação também na área social, né? Também você completando mais um ano de vida também, fazendo a sua parte que ajuda a população, né? Exatamente. A gente tem essa parceria com o Grupo de Ação Eu Quero Doar e todo mês a gente faz esse sopão e doa para as pessoas carentes. A gente está num momento de felicidade que hoje completa aniversário e Deus sempre deu muita felicidade para a gente e uma forma da gente retribuir as coisas, hoje é ajudando o próximo, né? Então, essa forma que a gente todo mês faz e hoje a gente também dou mil quilos de carne nos bairros periféricos da cidade. E a gente quer que isso, de certa forma, crie um ânimo aí com outros empresários, entendeu? Que eu costumo dizer, essa panela que a gente tem ali é uma panela de 300 litros que quem quiser usar essa cozinha é para vir usar e fazer jus dela, entendeu? Que eu gostaria que ela fosse usada pelo menos cinco vezes no mês. Isso daqui é uma ação que a gente tem já há mais de cinco anos e que eu sempre coloquei à disposição de qualquer pessoa que queira vir. A gente vê aí uma segunda onda da pandemia, aonde pessoas estão ficando desempregadas, aonde o auxílio do governo foi cortado e já começou a ter problema a nossa cidade de novo com fome, entendeu? E miséria. Isso não é bom. Em lugar nenhum do mundo é bom. Obrigado. Obrigado.